What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje eu vou responder a uma pergunta que me fizeram lá no meu Instagram, que é o seguinte. Júnior, como é que você aprendeu a falar inglês? Mas antes, você já sabe, né? Inscreva-se neste canal para continuar acompanhando mais vídeos que vão agregar alguma coisa na sua vida. Eu espero, né? E não se esqueça de ativar o Belzinho, que é o seu amigão. Ele vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Eu sempre tive aulas de inglês na escola, no ensino médio e tudo mais. Mas aos 17 anos, eu entrei em uma escola de idiomas da região onde eu morava, lá em Pindamonhangaba, cidade famosa pelo Raul Gil. Aqui ao meu lado, o prefeito Vitor Vito e o Raul Gil, uma das pessoas que mais destacam o nome de Pindamonhangaba no Brasil. 17 anos é considerado meio que tarde para começar a aprender inglês, né? Nos dias de hoje. Mas foi quando o interesse e a oportunidade surgiram. Então, eu comecei. Eu me lembro que tudo era muito estranho, sabe? Tudo era muito louco para mim. Porque eu pensava assim, Buz, como é que esses caras que falam inglês e tal, colocam a cor primeiro e depois o nome do objeto? Tipo, carro azul, blue car. Eu parecia o Chaves na aula de inglês, sabe? O Chaves quando estuda inglês na escola. Como se diz professor em inglês? Teacher. E professora? Teacher. Eu sempre fui um aluno com muita dificuldade na escola. Muita mesmo. As minhas notas eram todas na média. Média 3, 4. Eu tinha muita dificuldade com o inglês também. E eu lembro que em exercícios de listening, por exemplo, Eu vivia lá, sim, sabe? Eu via todos os meus colegas anotando, preenchendo ali os exercícios, Entendendo o exercício, Enquanto eu ficava lá, com cara de bobo, panguando, Sem entender o que estava rolando no listening, E o exercício todo em branco. Sem falar nas lições de casa, que eu tinha muita dificuldade para fazer também. E eu confesso que eu copiava dos meus amigos 5 minutos antes da aula começar Para o professor olhar meu caderno e ver que estava tudo feito. Mas ao mesmo tempo, eu era o aluno cara de pau. Sabe aquele aluno que tentava falar inglês? Certo ou errado, eu falava inglês. Eu tentava. Os meus professores, os meus amigos me corrigiam direto, direto. Mas eu nunca desanimei por isso. Eu achava era bom que me corrigissem. Porque de tanto que me corrigiam, eu fixava, né? Eu aprendia. E eu acho que assim tem que ser. Quanto mais você errar e for corrigido, melhor você fica. Então não tenha medo de se expor, sabe? De errar. Se exponha ao máximo ao inglês. E erra o máximo possível. E seja corrigido o máximo possível. Porque é assim que a coisa anda. Faz parte do processo. E se tem alguém que fica zoando você, porque você fica falando inglês errado ou tentando e nunca dá certo. Não se preocupe. Joga esses caras para lá. Não dê ouvidos. Porque os meus amigos que faziam isso no passado, muitos deles hoje não falam inglês. E eu como era o zoado, tinha dificuldades, mas tentava, hoje olha só onde eu entaro. Hoje eu falo inglês. Durante os meus estudos, entrou algo que foi decisivo para alavancar o inglês na minha vida, que foi a música. Muitos de vocês já sabem, eu já tive banda, eu toco alguns instrumentos e eu canto também. Bom, eu tento cantar, né? Hoje eu estou enferrujado com a minha voz, como vocês puderam ouvir nos meus últimos vídeos de música, mas eu pretendo retomar aos estudos e com a música mais sério, né? Em breve. Como eu cantava na banda Músicas Internacionais, eu precisava decorar as letras das canções para cantar, óbvio. Eu entrava naqueles sites de letras de música, sabe? Eu repetia, cantava, ouvia, voltava várias vezes o mesmo trecho para decorar, para pronunciar legal. E aliado isso, com as minhas aulas de inglês, eu notei um boom gigantesco. Era como se as coisas começassem a se encaixar, sabe? Então eu sugiro que você faça o mesmo, ouça músicas internacionais, ouça, porque elas podem te ensinar muita coisa. Vai na minha que você brilha. E não foi só a música, não. Os jogos de videogame também me ajudaram muito a aprender inglês. Entre eles, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Puts, que jogo, meu. O jogo tem muitos diálogos em inglês, e é necessário entendê-los para avançar no game. Eu chegava a jogar com o dicionário do lado, sabe? Ali, ó, traduzindo as frases, com o controle na mão assim e traduzindo. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Então você, mãe, que está me assistindo e fala para o seu filho, Ah, sai do videogame, sabe? Se ele estiver jogando um videogame em inglês, olha lá, ele pode estar, além de se divertindo, estudando o idioma também. Então, pega leve com o menino. Filmes também me ajudaram muito. O que mais me marcou foi o filme Forrest Gump. Você é estúpido ou algo? Mãe diz que é estúpido como é estúpido. Eu sou Jenny. Eu sou o Forrest Gump. Ela foi meu amigo mais especial. Meu amigo mais especial. Eu me lembro que eu passei mais de 5 horas para mais estudando esse filme. Eu fazia assim, ó. Áudio em inglês, legendas em inglês. Caderninho do lado, anotando todas as expressões ou frases que eu mais gostava ou que eu achava mais curioso, né? É claro que existem coisas que eu anotei nesse caderno que eu esqueci, não lembro de mais nada. Mas assim, muitas coisas que eu anotei, eu percebi que depois, em outros filmes ou em conversas, eu ouvia aquelas palavras e frases e eu... Puxa vida, isso me parece familiar. Onde é que eu ouvi isso mesmo? Ah, foi naquela anotação que eu fiz do filme do Forrest Gump. Ah, mas eu já ouvi essa palavra antes. Onde é que foi? Ah, foi naquela anotação que eu fiz. Então assim, mesmo que você não se lembre de nada depois dos seus estudos, isso vai ficar na sua mente. Vai ficar absorvido em algum lugar, no seu inconsciente, enfim. Isso depois vai ficar muito familiar para você. Quando você ouvir as mesmas frases, as mesmas expressões. Então não se preocupe se você aprende alguma coisa e esquece depois. Fica guardado aqui em algum lugar. E conforme você vai ouvindo isso novamente, várias e várias vezes, o seu cérebro vai te relembrando e você vai... Lembrando, né? Ele vai te relembrando e você vai... Tô parecendo a Dilma, né? Dobrar a meta, atingir a meta, dobrar a meta. Mas voltando. Eu anotava muita coisa durante as minhas aulas de inglês. Eu organizava tudo no meu caderno, né? Pra ficar tudo bonitinho ali e tal. E também isso me ajudava muito a estudar. Eu tinha organização nos estudos. Eu fazia as lições de casa. E depois eu ia consumir músicas e filmes e games em inglês. Você tá entendendo? Eu tinha muito contato com o idioma. Era um momento... Era um momento de contato mesmo. Que, aliás, estudar inglês não é somente assistir as aulas e ficar com a cara nos livros, né? Como eu já falei numa live que eu fiz aqui no canal. Consumir conteúdos de entretenimento, sabe? De música, filmes e tudo mais. Também é uma forma de você estudar inglês. Você estuda de uma forma que você nem percebe que tá estudando. Você se diverte e estuda ao mesmo tempo. Então estudar inglês não é só meter a cara nos livros. Existem várias outras oportunidades e possibilidades que você pode estudar inglês e se divertir também. Somando tudo isso, sabe? Essas coisas que eu gosto de fazer, da música, videogame e tudo mais. Com os meus estudos no curso de inglês que eu fazia, eu consegui um ótimo resultado. E aos poucos eu fui deixando de ter dificuldades pra me tornar um aluno com mais destaque na sala de aula. E se eu conseguir aprender inglês, você também consegue. Vai pra cima. Se esforce. Busque um contato diário com a língua. E não seja imediatista. Você vai ver que a médio e longo prazo, os resultados virão. E você vai ficar muito feliz e satisfeito quando esse dia chegar. É uma sensação indescritível, gente. Indescritível. Eu ainda me lembro na primeira vez que eu troquei ideia com um americano de verdade. Foi incrível. Eu falei, nossa, meu inglês é de verdade. Se vocês quiserem que eu conte um pouco mais sobre essa história, como isso aconteceu, na minha primeira experiência falando inglês com um nativo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Vocês vão gostar. A história é boa. Like pra ficar feliz. Não se esquece de compartilhar este vídeo com um amigo seu que quer aprender inglês, pois fazendo isso você ajuda não só a este seu amigo, mas você ajuda também este canal a crescer, continuar crescendo e chegar a atingir mais pessoas que precisam aprender inglês, que querem aprender este idioma, ok? Me siga lá no Instagram pra mais dicas de inglês e pra você fazer a BALL TIME a enquete de inglês mais divertida deste Brasil. So that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos, see you around. Bye. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.